Olá, pessoal! Vim apresentar a vocês do YouTube, né? Mais integrante da família, gente. Chegou, chegou, Juninho. Chegou, chegou ontem de ontem. Ó a cara dele, gente. Fala assim, oi, meu povo, eu sou Juninho. Eu sou lindo, meu nome é Juninho porque eu sou lindo. Olha, gente, que lindo. Pois é, gente. Esse daqui nasceu, é filho de pretinha. E ele é do meu sobrinho, que fez um ano, um ano, no dia 25, agora de dezembro. Arthur, o príncipe Arthur. Então, ele, Juninho, nasceu em homenagem e ele é de presente pra Arthur. Tá vendo, gente, como ele é lindo? E aí, galera? Curta, dê seu joinha, deixe seu like, comente se você achar por bem e se inscreva no nosso canal, galera. É isso aí. Um beijo, Juju, Rafaela. Um cheiro. Um beijo, um abraço, gente, no coração de todos os seguidores.